Muito bem, voltamos, vem aí o dia do corretor e está aqui para conversar com a gente, Aurélio Dallapicola, presidente do Cresce aqui do Espírito Santo. Tudo bem, Aurélio? Boa tarde. Boa tarde. O certo é cresce mesmo, né? Eu já ouvi alguém falar cresci, né? Crescer é quando a gente cresce, né? Adotamos aqui no Espírito Santo como cresce. Cresce, né? A realidade não existe acento, né? De vez em quando aparece alguém falando cresci, eu fico assim, agora eu tirei a dúvida. Bom, um dos segmentos que mais se desenvolveram nos últimos anos aqui no Estado foi justamente aquele que vocês atendem, que é o imobiliário, né? O da construção civil, né? Então, com isso aumenta, acho que a importância e a responsabilidade do profissional corretor, né? É, o corretor está sendo bem exigido pelo progresso que ele tem proporcionado, não só aqui no nosso Estado, como no Brasil todo, uma profissão regulamentada aqui no nosso Brasil. Isso não é mundo afora dessa forma, com essa organização que temos. E o corretor, ele tem histórias antigas, né? Tem histórias, por exemplo, Brasília. Brasília foi um desafio de Juscelino Kubitschek aos corretores. Tanto é que tem uma frase dele, aos corretores, e minha eterna gratidão por ter me ajudado a construir Brasília. Que realmente, quando desafiado, o profissional leva o desenvolvimento e o progresso. A gente, sabe que foi algum corretor que chegou lá e falou, é tão terreno lá no Planalto para você construir a capital, que é maravilhoso. Na realidade, em Brasília, os corretores tiveram que vender, bem à moda de antigamente, realmente, daqueles loteamentos, ao qual conversávamos antes, né? Olha, tem uma área muito boa, vai ter um desenvolvimento muito grande. Então, eles acreditam nas coisas, né? Que eles são passados à medida que tem sustentação. Então, isso, essa confiança que, quando conseguem adquirir e transmitir, é que vão levar o desenvolvimento. Quer dizer, a visão do profissional de futuro. Isso leva o desenvolvimento. Porque a grande Vitória, o mapa, não foi alterado, mas dentro dele teve muita área, muito investimento, condomínios, imóveis comerciais e residenciais em grande número em municípios, como, por exemplo, Serra, que cresceu muito nos últimos anos. É, Serra, ainda a gente tem um espaço muito bom para crescer. É um dos municípios que ainda permite esse crescimento. Vitória, como é uma ilha, as coisas estão se verticalizando, né? E já está, assim, bem sobrecarregada a ilha, mas ainda temos alguns barros, como o Bento Ferreira, por exemplo, que pode crescer. Mas, realmente, não só no Espírito Santo, como no Brasil todo. Agora, o Espírito Santo se destacou a nível nacional, que nós temos um crescimento aqui em torno de 11%. O Brasil todo crescendo 2% em alguns locais importantes, né? E aqui 11%. Então, destaque, realmente, o Brasil sendo observado pelo mundo inteiro, né? Tanto o Espírito Santo em destaque em relação ao Brasil, que nós tivemos agora, conseguimos atrair. Com uma união entre a Federação das Indústrias, ADEME, Cresce, Sinduscom, né? Nós estamos conseguindo atrair uns investimentos estrangeiros através de uma organização chamada DIT, que hoje só tem no Nordeste, São Paulo e Rio. Agora já veio para o Espírito Santo com a vice-presidência do Lucas Isoton, quando o presidente da FINDES assumiu essa presidência. A DIT? A DIT. É o que? Agência? Agência para Desenvolvimento Imobiliário e Turístico. Estudos dizem que o investimento no mercado imobiliário e turístico de R$ 1,00 representa um retorno para a economia, para a indústria, para todo o setor econômico da indústria imobiliária, de 10 vezes o valor investido. Então, isso é fabuloso. Você tem exemplo disso no mundo inteiro. Por exemplo, França, você tem exemplo disso em outros países europeus, que lá não estão favorecidos pela idade das pessoas, pelo progresso que talvez prejudique em relação até à economia que hoje lá se encontra. Aqui não, aqui é diferente. Nós temos área, nós temos pessoas novas, com vontade, com disposição. População crescendo. Crescendo a população. Temos tudo favorável para o quê? Esse capital estrangeiro, esse capital reprimido no mundo, passa o mundo por uma crise, passa por um momento talvez difícil, sim. Mas onde seria? Tem gente que tem condições econômicas, tem grupos de investidores com boas condições econômicas. Vão investir aonde? Nos Estados Unidos? Por que não no Brasil? O risco do Brasil é menor do que o risco dos Estados Unidos. Quando imaginaríamos isso alguns anos atrás? Então, o Brasil, podemos confiar em um Brasil que tem capacidade, tem condições de absorver esse crescimento. O que ocorre é o seguinte, e eu queria saber de você se você vê alguma alternativa boa para os corretores nesse segmento. No Brasil, a entrada de novos consumidores é um efeito que mexeu muito com a nossa economia. Eu não sei se é ao ponto deles terem acesso a moradias ou condições de comprar imóveis de baixo custo. Isso é um desafio para o corretor e para o segmento da construção civil? Até teve um programa aí que é o Minha Casa Minha Vida, mas eu acho que... Para se ter uma ideia, Giovanni, eu estive em Brasília no Encontro Nacional de Corretores, tive a oportunidade de participar também do encontro do Corretor Global, que é chamado. E tivemos o presidente da ANA. A ANA é a maior associação de profissionais intermediadores do mundo, que é nos Estados Unidos e agrega em torno de 1 milhão e 300 mil profissionais. O presidente, coincidentemente, eu tive o presidente na minha mesa sentado, trocamos de ideia e eu fiz a pergunta para ele. Qual seria a maior oportunidade hoje para os profissionais do Brasil em relação a novos investimentos? Qual seria o interesse do americano? A resposta dele foi bem simples, objetiva. Foi a seguinte, olha, não se preocupem com isso. Se preocupem em mostrar o que o Brasil tem de bom e todas as ofertas. Segunda residência, ofertas de indústrias, ofertas de imóveis comerciais para investimentos, oferta de resorts, construções de resorts, também muito importante. E também esses programas do governo, que lá eles não conhecem programas do tipo. Isso é uma novidade mundial. Não existe, né? Não existe. Então, vai da competência do profissional de se preparar. A DIT já trouxe um curso desse para o Espírito Santo, que foi um maior sucesso, preparado em menos de 15 dias. Pensamos que não teríamos lotação. Teve lotação. Nós teremos novos cursos. Para quê? Para padronizar a forma. Os americanos, seja o europeu, eles querem as coisas padronizadas. Eles querem saber todas as condições do negócio e sentir segurança. Aí sim, não importa se é minha casa, minha vida. Não importa se é a segunda residência. Não importa se é imóvel comercial. Não importa se é resort. Se ele sentir confiança e que o Brasil tem como corresponder e cumprir com tudo que foi ofertado, ele investirá aqui com certeza. Ok. Aurélio, primeiro parabéns a todos os corretores. Eu parabenizo através de você, todos os corretores aqui do Espírito Santo, por esse dia. Vai ser dia 20 e... Dia 27 é o dia nacional do corretor. No dia 26 nós teremos uma grande festa. Ainda deve ter alguns convites restantes. Pode entrar no site, mandar um e-mail. Pelo telefone do Cresce, 3314-0066. E participar de uma brilhante confraternização que nós teremos lá no centro de conversões da Serra, o cerimonial Estefan. Beleza. Então, parabéns a todos os corretores. Muito obrigado pela presença. E o trabalho de vocês é fundamental para que o desenvolvimento do nosso Estado, do crescimento das oportunidades de investimentos se dê de maneira ordenada. Vocês é que ajudam os clientes a adquirir imóveis com mais segurança, com mais credibilidade. É sempre importante ter um profissional cadastrado lá no Cresce. Desafie o profissional, dê a ele elementos suficientes de segurança, que ele vai desenvolver um bom trabalho e vai proporcionar o desenvolvimento e o crescimento nosso. Cidade e do país. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Bom, daqui a pouco eu vou conversar com o professor Fábio Gouveia sobre o Dia Mundial da Fotografia. Ele está promovendo a virada fotográfica. Você vai conhecer mais a respeito da virada fotográfica depois do intervalo. Fábio Gouveia